Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo Cristian Duncker, professor da USP, psicanalista. Muito obrigado, Duncker. É um prazer e uma honra. A gente está aqui conversando e, bom, a gente tem levado aqui umas conversas sobre a inspiração em pensar um pouco a democracia, o turbilhão que a gente está vivendo e também pensá-la nesse ambiente de redes. E eu queria, então, te propor uma pauta para a gente começar a nossa conversa, que eu sei que tem a ver com o seu campo de preocupações. É assim, você acha que existe um vínculo entre clínica, você é psicanalista clínico, e política? Como é que é esse vínculo? Existe. Escrevi um pouco sobre isso e é um vínculo mais interno do que a gente pode pressupor. se a gente pensar na psicanálise, nas psicoterapias, e se a gente for recuar à origem arqueológica delas, a gente vai encontrar as práticas de cuidar de si. Observação de sonhos, olhar de perto, olhar de longe, as meditações sobre a morte, sobre destino. E essas práticas, elas eram eminentemente uma forma de tratar os excessos do poder. Tanto o poder no sentido de pedir para que o outro te governe, quanto o poder na relação a si. O autodomínio, a autodisciplina. E foi daí que veio o meu interesse pela política. Foi estudando como o tratamento psicanalítico, a tese do Lacan, ele implica numa espécie de renúncia calculada ou metódica ao exercício do poder. Tanto do que o paciente nos pede, desesperadamente, porque quer se orientar na vida, quanto as tentações que a gente tem de exercer o poder sobre ele. Então, pensando nessas práticas de resistência, de deslocamento, de, no fundo, produção de uma experiência que prescinda ao seu final, justamente dessa servidão voluntária, na qual nós estamos, enfim, em estado básico, expostos. Você acha que a política hoje está fazendo uma metáfora especialmente doente? Ou ela sempre foi doente? A política. Compreendida como política, governo, Estado, relação com o poder, nesse sentido? De certa forma, ela foi infectada por elementos alienígenas, antígenos novos, tipo fake news, tipo Oxford Analytics e Cambridge Analytics e manipulações para as quais a gente não está acostumado. Não só porque isso é um novo tipo de linguagem, a linguagem interfere na constituição do espaço público. O espaço público é onde acontece o embate e o conflito, a inscrição de diferenças que a gente chama de políticas. Então, uma alteração nesse ambiente é uma alteração na política. E uma alteração para a qual a gente não está muito preparado, nem do ponto de vista institucional, nem do ponto de vista comunitário. Então, é uma espécie de debilitação mundial, global, que eu entendo decorrer um pouco disso, um pouco do esgotamento das fórmulas que a gente tinha, das esperanças que a gente tinha em um certo tipo de democracia. Assim, recentemente teve a eleição do parlamento europeu e um demógrafo das religiões, que eu acompanho, chamado Eric Kaufman, um canadense radicado na Inglaterra, ele faz uma análise e eu queria ouvir tua opinião do ponto de vista de quem trabalha com a escuta. Então, assim, ele faz uma análise de que a extrema-direita europeia teria crescido nos últimos anos, porque os partidos que compõem o mainstream da política, então, grosso modo, o espectro que vai da centro-esquerda à centro-direita, que seriam os partidos mais, digamos assim, organizados, históricos, né? Que esses partidos na Europa não teriam dado ouvido corretamente ao medo europeu com relação ao crescimento da imigração. E aí o Kaufman, que ele é um demógrafo, ele estuda movimentos populacionais e tal, e então ele diz que, entre aspas, a responsabilidade pelo crescimento da extrema-direita é a não atenção à insegurança e ao medo de grande parte da população com relação a esse estranhamento. Você acha que isso faz sentido, esse tipo de reflexão? Faz sentido parcial, né? E, de fato, na Alemanha, na França, também na Inglaterra, você vai analisar o crescimento do antissemitismo, Brexit e manifestações que a gente genericamente coloca do lado da direita, e elas são bastante reativas à perda de espaço, ao medo, à insegurança. Mas, no fundo, é como se não tivesse havido uma renovação da nossa escuta para a diversidade. A forma como a gente entendia a diversidade na Inglaterra era muito colonialista. O pacto, o império, bom, vocês vêm para cá, a gente acolhe. Isso não teve uma renovação para um ambiente muito mais cosmopolita do que o próprio império. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Do outro lado, é difícil pensar isso sem entender ou levar em conta o colapso econômico. A crise de 2008, os fundos de pensão sistematicamente colapsando, principalmente nas periferias europeias, nos países periféricos da Europa, o envelhecimento e uma tensão geracional crescente. É difícil pensar sem economia esse processo. E assim, mas você acha então que, quando você fala da diversidade, se o Kaufmann fala de não haver escuta para o medo, você quer dizer que não houve também uma atualização da escuta para a diversidade dentro da Europa? Sim, eu diria, não houve uma prevenção para a ideia de instrumentalizar o medo. Um novo arranjo que vai dizer para as pessoas, olha, a sua vida está em perigo, você não sabe a extensão disso, mas ela está muito mais instável, precária, insegura do que você pensa. Enfim, isso foi a extrema-direita. Exatamente, exatamente. E esse espaço de afeto que não foi propriamente acolhido que deu origem a essa polarização do meu entender. A polarização veio da direita, não veio da renovação da esquerda. Você pensa que, então, às vezes a gente não dá devida atenção à dimensão de afeto na política? Sim. Porque a política é muito afeto. Mas isso que a gente está falando é recente, isso já é pós-traumático, isso já é depois do colapso. Uma política leva em conta corpo, afeto, as dimensões não institucionais, as dimensões comunitárias, isso é esse passo para o qual a gente foi sem muita preparação. E, do outro lado, com um verdadeiro registro de aproveitamento da diferença, de incitação de certos afetos, como o ódio, como o medo, como o ressentimento, que estavam disponíveis no mercado e, bom, alguém capitalizou. Você não acha que o ressentimento, o conceito que vem do Nietzsche, da filosofia, é uma chave interessante para pensar o mundo contemporâneo? E eu tenho tido essa suspeita. Sim. Talvez uma das categorias, como, sei lá, luta de classes, sociedade de mercado, sabe? Como marcadores, quer dizer, o ressentimento como afeto triste parece que cresce, né? Bom, é um ressentimento, você falou no Nietzsche, que tem que ver com um déficit de elaboração de diferença. Diferença ontológica, diferença de classe, diferença de gênero, com a diferença em toda a sua extensão. Então, de certa forma, a gente foi exposto a mais liberdade do que a gente conseguia gerir, no sentido de que mais diversidade, você vai ter mais confrontação com a diferença, mais confrontação com o conflito. E aí você, bom, tem maneiras muito simples de reforçar o ressentimento de tal maneira que ele vai produzindo, sim, identidades em seu favor. É porque essa, digamos assim, usando uma metáfora do campo psicológico e médico, essa patologia política que a gente pode identificar como sendo o populismo ou esse novo populismo que existe na Europa e não só lá, a gente vai chegar no Brasil e não só lá, né? Assim, esse populismo, o populismo, normalmente, ele se alimenta de uma crença em soluções simples para problemas complexos. O populista é um cara que oferece para você, supostamente, olha, se você tirar isso da frente, todo o resto vai ficar bem. O populista é um tipo, assim, de psicoterapeuta ruim, de psicoterapeuta sugestivo, porque ele, no fundo, diz o que a pessoa quer ouvir. É uma espécie de coaching político? É, então, é. O próximo degrau da coisa é esse mesmo, né? E dizendo que o outro quer ouvir, ele catalisa a insatisfação, ele catalisa o sofrimento em resposta. Como você está falando, simples e alienantes, de forma genérica, né? Mas aí eu diria que tem uma diferença muito importante entre o populismo de esquerda e o populismo de direita. O populismo de direita, ele, no fundo, produz uma democracia menor. Ele está prometendo uma fórmula que é assim, a gente consegue se salvar, dá para a gente se virar, mas vai ter que diminuir o tamanho do nós. Tirar... O nós... Gente do grupo. Tirar gente do que nós estamos chamando de nós. E aí funciona bem. Funciona bem porque você arma um condomínio. Você arma uma democracia em estado reduzido. Com muros altos, tipo... Com muros altos, com... Exatamente. E o populismo de esquerda, ele propõe uma democracia mais extensa. De todos. Ele quer incluir mais gente. Inclusive, você pega a ideia grega da democracia minúscula, para excluir as mulheres metecos e escravos. Um percurso histórico da democracia que ela vai incluindo mais. Inclusive, incluindo aqueles que estão incluídos formalmente, mas não concretamente. Então, minorias... São fronteiras. A democracia para essas pessoas, ela está muito distante. Por quê? Porque o estado não nos alcança. Porque a cidadania não nos alcança. Porque elas fazem parte do jogo, mas muitas vezes de forma precária. Então, o populismo de esquerda está falando com esses grupos de fronteira, enquanto o populismo de direita quer falar com aquele grupo, vamos dizer assim, reduzido de pessoas. Assim, aquele livro que é, na verdade, uma coletânea de artigos publicados em jornais no final do século XVIII nos Estados Unidos, conhecido como O Federalista, ou Os Federalistas... Jefferson Tain, Hamilton... E aí, eles, nesse conjunto, há sempre uma preocupação, uma expressão, enquanto você falava, me veio à mente, é uma expressão que eles usam, que é gente, middling sort, no sentido de, eles queriam uma democracia com pesos e contrapesos, eles criaram isso tudo, mas que os representantes não fossem então, naquela época, descritos como pequenos artesãos, pequenos comerciantes... Naquele momento, esse era o grupo que, apesar de estar incluído formalmente, mediante voto, eles esperavam que eles não tivessem incluídos formalmente na possibilidade de vir a ser representantes, certo? Sim, no fundo, o pecado original do pensamento liberal, ele vai se pensar como uma meritocracia no sentido de que vão ter sempre um grupo de mais bem informados, mais bem formados para dirigir e representar os outros. Essa ideia, ela vai adquirindo reformulações e agora nós estamos em um momento de acirramento dela. E assim, eu acho que nesse momento, quando a gente fala de movimentos sociais, que podem, inclusive, estar fora do mecanismo partidário oficial... Então, uma coisa é eu entender que um partido representa um determinado grupo de interesse. Outra coisa é eu entender que existe um grupo de interesse que não é representado por partido nenhum. Então, ele se organiza em movimentos sociais, genericamente falando, né? Como que você pensa, Dunker, um tema que eu acho extremamente delicado no debate político hoje, o lugar da violência como instrumento político de resistência ou de transformação? Dito de outra forma, como que você acha e se há lugar para se pensar a violência à direita e à esquerda e se há diferenças dessas violências? Ou não se deve falar desse assunto? Eu acho que esse assunto é crucial, ele demarca diferenças e programas distintos. E, claro, você tem perspectivas concorrentes para entender o que é a violência, a começar de como você a visibiliza. O que você caracteriza uma violência e o que você chama, vamos assim, de conflito arbitrado, de livre competição, de sobrevivência dos mais fortes... Então, para alguns sim, para outros não e com gradientes, né? Mas, assim, grosso modo, a direita vai pensar a violência de uma forma legalista, de uma forma, vamos dizer assim, aquilo que transgride a lei posta, aquilo que, portanto, vai contra a convenção dominante e hegemônica. Então, a violência tem que ser basicamente contida, porque ela é insurreição, ela é falta de ordem, ela é balbúrdia, ela é bagunça, né? Porque a gente confia na lei e a gente defende a lei como um ponto de partida da conversa, ou seja, o ponto de partida da conversa é a justiça. A esquerda vai pensar que o ponto de partida é liberdade, né? A justiça é um Estado, né? É uma convenção necessária para que a liberdade consiga progredir e incluir mais gente e, portanto, vai se interessar pela violência nas suas bornas, a violência que pode ser, então, transformativa. Quanto de ódio a gente precisa para transformar e tornar nossas vidas mais interessantes? Um pouquinho é importante. Se você torna o ódio a gramática fundamental da relação de reconhecimento, é Hobbes, é a guerra. Voltamos para o paradigma liberal, né? Então, a discussão sobre a violência, ela depende muito de como a gente a coloca, inclusive da caracterização do que é violência. Então, você entende que o paradigma liberal, ele de alguma forma tem dentro dele uma espécie de aceitação da violência como dado, entre aspas, natural da existência? Tipo, quem é melhor vence, quem é mais competente vence. Ah, Hobbes contra Rousseau. Então, no começo é a guerra e para ela a gente volta de quando em quando, ou no começo é um Estado, vamos dizer assim, de harmonia e felicidade. Mas essa é uma maneira incorreta de colocar a teoria da violência para a esquerda e talvez... Falou correta ou incorreta? Incorreta. 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 Porque essa ideia de que, bom, então, aqueles que são contra a violência, por exemplo, de classe, a violência de gênero, a violência de raça, né? E eles, no fundo, estão defendendo minorias, eles não estão jogando correto, eles estão suspendendo a lei geral e criando uma lei restrita, né? Mas essa crítica me parece muito inadequada porque, no fundo, a posição da esquerda não é russoniana. Então, isso que eu ia te perguntar... Não é que somos pacifistas e bonzinhos. Então, isso é um clichê falso, né? Isso é um clichê, mas é um clichê gerado a partir dessa posição de que, se você não quer pensar um estado de guerra e de luta de todos contra todos como a nossa natureza, ah, então você é um pacifista ingênuo... É selvagem, você acha que as pessoas são boazinhas, é um otimista, babaca... Esse tipo de oposição, no fundo, é um conto, uma fábula inventada pela direita, né? Então, fala como que você entende o lugar da violência, do ponto de vista da esquerda, que não seja uma fábula. Ah, bom, o modelo é a revolução, o modelo é a insurreição. O modelo revolucionário. Ou você pode pegar uma chave americana, o terror, a desobediência, a desobediência civil, o reconhecimento de que, na inadequação ao outro e a si, você tem um processo de violência. Mas é um processo de violência que aspira a outra forma de vida, outra forma de mundo. Então, a violência é, no fundo, um assunto de embate, de disputa, porque uma parte dela vai virar lei. Uma parte dela vai ser escrita como lei. Não sabemos qual vai ser. Pode ser essa, pode ser aquela. Mas a ideia de olhar para isso e dizer, bom, violência não importa e a gente reprime, é simplesmente, assim, dar as cartas para a polícia. Dar as cartas para a defesa da propriedade, daqueles que têm mais para ter mais aí. Às vezes, tem a impressão que há um certo receio, inclusive por conta de que a gente vive no mundo do marketing, da propaganda, da visibilidade, por parte da esquerda, de que ela seja interpretada como alguém que prega a violência. Violência política, revolucionária. E, nesse sentido, às vezes, é como se você pudesse, para ser de esquerda, você devesse ser de esquerda apenas na universidade, ou ciclos de cinema, em peças de teatro. Inofensivo. É. Tem que ser... A violência é tolerada, mas dentro, assim, de uma mimes, de um ringue, de um ritualismo. É, parte da violência simbólica, por exemplo. Sim, sim. Não, mas isso tem uma razão de ser, né? Porque se você, como alguns, dissemina, vamos dizer, o discurso de armamento... Como hoje. Como hoje a gente está vivendo, né? O governo Bolsonaro. Uma versão do defenda-se você mesmo, faça você a própria polícia e a justiça com as suas próprias mãos, isso significa, na prática, que aqueles que têm menos vão apanhar mais. Aqueles que têm menos condições de se defender vão... Comprar arma. Não, vão... Menos condições de comprar arma. Menos condições de comprar arma e que já estão sofrendo opressão. Que já estão apanhando em violência doméstica, em violência de higiene. Já a situação não é pacífica e agora a gente vai trazer uma violência adicional para ela. Então, é óbvio e compreensível que a retórica da violência, ela intimide aqueles com os quais a esquerda tem uma simpatia. uma afinidade. Mas aí isso se tensiona com, por exemplo, as ocupações. Com a violência que a gente tem no campo. Com a violência que a gente tem em relação ao conflito de terras no Brasil. Que é uma outra lógica. Que é uma outra situação onde, de fato, você tem confrontações que teriam que evoluir para o nível da palavra. Então, dialeticamente, precisaríamos levar essa ideia de que o conflito pode se deslocar de arena, ele pode ser tratado na universidade, no fim, mas muitas outras mediações antes, como a regra de enfrentamento, de contradição e de violência. Isso, mesmo a entender, é o que nos levou a esse buraco, esse abismo. Falta total de aposta e mediação para a violência. É a violência ou paz? Não. É violência ou, enfim, neutralização de quem não tem os meios? Não, isso tá errado. Mas você não acha que, em algum momento... Porque política, a gente sabe, né? A política, ela é, inclusive, a necessidade de você conviver com o que você não concorda. Sim. Porque conviver com o que você concorda é, teoricamente, mais fácil. Então, a sociedade é política, quando se critica Platão na República, de que ele criou uma utopia, porque toda utopia pressupõe a inexistência da política. Se a política é um espaço onde o diferente convive, mesmo que tendo conflito, mas cria mediações para viabilizar essa vida... Então, mas aí a gente tem uma diferença. Desculpe, vou fazer uma parte. Platão já podia falar do Toqueville, toda a tradição que tem por trás disso. Quer dizer, então, bom, essas mediações vão acontecer desde que a elite não se vulgarize. Como se vulgarize? Desde que a elite... É uma democracia na América, né? Ah, está pensando no Toqueville. É. Por que que você não pode ampliar? Ah, porque... Meddling, sorts, people, não faça parte. Exatamente, exatamente. A novidade que a gente tem agora é esse discurso, vamos dizer assim, parasitando explicitamente a vulgarização, parasitando explicitamente o ataque à ciência, à cultura, à erudição, a qualquer coisa que organize as mediações. Isso está fora da jogada. Isso não é Platão, isso não é Toqueville, isso não é liberalismo, isso é outra coisa. Quando eu falava do Platão, eu queria dizer que a diferença do Platão com Aristóteles é que o Platão, na Utopia, do ponto de vista do Aristóteles, eu acho que o Aristóteles acertou mais que o Platão entre os dois. Na política, pessoal. É, do ponto de vista do Aristóteles, a política lida com conflitos. E não há como eliminar isso a não ser você eliminando os seres humanos, né? Porque os seres humanos não são iguais. Eles não necessariamente querem a mesma coisa. Agora, passando para o que você estava falando, quer dizer, você acha que hoje há um risco ou aconteceu, digamos assim, um movimento da elite se tornar vulgar, banal e perder a capacidade de uma certa... A palavra vai ser aristocrática, mas não é a minha intenção. Uma certa sofisticação na mediação. Uma certa responsabilidade, né? Ética na mediação, né? Você diz, bom, você estudou mais, você teve mais recursos de capital simbólico ou cultural, você é responsável por isso. Nossa elite predatória diz, não, eu tenho, não vou dividir com ninguém. Nossa, no Brasil. É, essa que é bom, se estabeleceu aí no poder agora. Sempre a elite de natureza platônica, ela foi compatível com discursos universalistas, né? Onde o Platão consegue, vamos dizer assim, trazer o mundo das ideias, porque é todo mundo para todo mundo. Não tem ninguém de fora, né? Agora, se você pensar num processo que vai levar em conta o conflito, no fundo, abolindo pessoas, né? Abolindo praticamente porque não vão ter voz, porque vão ser excluídas do espaço público, porque vão ser excluídas de escola, porque vão ser excluídas dos meios que te permitem pensar justamente essa hierarquia social. Então, mesmo do ponto de vista liberal, o que a gente está enfrentando é uma contradição, uma contradição interna. Não só entre direita e esquerda, mas, caramba, o que vocês fizeram? É no próprio clube! Então, eu acho que do ponto de vista dos últimos tempos aqui no Brasil, em que você começou a ter, digamos assim, um espectro mais amplo à direita, e por direita, eu quero dizer, pessoas que podem pensar a sociedade não só no repertório, que grosso modo iria de Marx a Rousseau, grosso modo, né? Na medida em que a gente tem, depois de uns 16 ou 17 anos, o governo do PT, e aí você tem um governo que não está identificado com o espectro da esquerda, aí o próprio processo de reflexão do espectro que a gente pode dizer, alguns chamam de direita responsável, alguns chamam de centro-direita, ou uma direita liberal até... Direita esclarecida? É, até, é, direita iluminista, até a extrema direita, que eu acho que faz um espelho, porque você pode, quando você vai ao espectro da esquerda, você também tem espectros que vão desde uma esquerda esclarecida, dialógica, até uma esquerda radical, que pode, por exemplo, imaginar que seria possível, sei lá, a sociedade que vive hoje existir no modelo indígena, né? Que eu conheço gente que pensa assim, né? E você deve conhecer semelhantes também. Então, assim, dentro desse espectro da direita, eu acho que nos últimos meses do Brasil, o fato do Bolsonaro ter eleito, de fato isso vai criar uma possibilidade até de reflexão mais concreta sobre as identidades desse espectro, entende? Quer dizer, uma promessa, que disso vamos criar... Não, não é uma promessa, é um fato. É um fato? É um fato no sentido de que, assim, um fato que já vai se constituindo na materialidade dos conflitos, das diferentes opiniões, sei lá, das demissões de pessoas que não concordam com determinadas posições, não só na máquina do governo, então é isso que eu estou chamando. Só que aí você tem um espectro, sei lá, de cinco meses para falar institucionalmente de candidato eleito. Tá, mas que é o fim de um processo que veio já de antes, né? Assim, que tornou possível a eleição dele, né? Assim, o processo, sim. E esse processo, me parece que, por um lado, pensando no PT, todo partido que fica muito tempo no poder sofre desgaste. Independente do espectro ideológico. E esgota. O programa se esgota. Às vezes, esgota porque foi bem sucedido, acabou... Eu acho que, no caso específico do PT, se esgotou, inclusive, no sentido interno de dificuldade de mediação de futura liderança. Acho que é uma história interna do PT que também fala disso, né? Partido hegemônico à esquerda, que construiu uma história de hegemonia, e que, no poder, a dificuldade de ter uma transmissão... Me parece que a passagem do Lula à Dilma fica muito clara a diferença, digamos assim, entre aspas, de competências políticas, né? Como figuras. Eu tenho essa impressão. Então, eu tenho a impressão que, ao longo desse processo, foi se construindo... E aí, eu acho que as mídias sociais, inclusive, têm uma responsabilidade muito grande nisso. Foi se construindo... E positiva também. Porque as mídias sociais incluíram pessoas... Milhões de pessoas no debate em que estavam fora. Positivas e negativas. E negativas, tá. Tudo bem. Mas positiva também. Eu pensava no sentido de que abriu espaço para você ter um debate que, de fato, trouxesse à tona percepções de realidade, percepções políticas que estão dialogando. Então, mas aí eu tenho uma pergunta para você, Pondê. O que que aconteceu? Que, nesse momento mais escuro, mais agudo, nós precisávamos de um pensamento de direita esclarecida. De direita que, bom, tudo bem, agora vai haver um revezamento, que ótimo, mas que preservasse, bom, sei lá, a educação, cultura, ciência, valores universais, né? E onde é que foram parar os nossos pensadores de direita? Onde é que tá o Merkiora? Onde é que tá... Ele morreu, né? Pois é. Pois é. Inclusive esclare. Cadê o... Então, mas cadê o... Mas é que tá. Assim, isso tá... A direita pensando. Isso tá nascendo, né? Você tá na frente dela, inclusive. Mas... Então, assim... Não, mas... Tá nascendo. É o que virá. Se virá... Não, é o que tá aqui. É o que tá aqui. É o que tá acontecendo, assim. Você tem... Eu acho que você tem que levar em conta o seguinte. Primeiro, quando você fala de um candidato eleito, e você tem todo o espectro de candidatos que foram pro saco, que poderiam ser candidatos mais interessantes ou menos interessantes... Mais à esquerda, mais à direita ou perto do centro. Como que se esperava. Isso não aconteceu. Inclusive, candidatos que pareciam que iam ser viáveis, mesmo mais à esquerda e à direita, não foram viáveis. E aí você tem um candidato que acaba ganhando a eleição e que o temor é que ele construa um processo de destruição da máquina do Estado. Inclusive, um pouco a semelhança do Maduro na Venezuela, certo? Que imploda o Erdogan na Turquia, e nesse sentido, independente da ideologia, né? Não, mas, independente da ideologia, a gente tem o Olavo de Carvalho capitaneando... Mas, peraí, nunca a gente teve um debate ideológico tão presente no nosso dia a dia como agora. É, mas a gente começou a ter um debate ideológico de fato entre visões de esquerda e direita há dois dias, né? Tá bom, mas o que... Dois dias é uma metáfora, né? A minha pergunta é como é que se fermentou uma direita que pensa desse jeito? Não, eu acho que dentro dessa direita que você fala, você tem várias referências que começam a aparecer agora, Christian. Assim, onde que a gente tinha um debate de política no mundo universitário, ou até, certo ponto, há hoje um debate político no mundo universitário em que, de fato, você tenha... Sei lá, outro dia eu li uma entrevista de uma colega em que ela citava Michael Walkshott. Só pra citar uma referência. Michael Walkshott é um filósofo extremamente sofisticado, inglês do século XX. Onde que isso aparecia no debate? Não aparecia. A gente estava sem ferramentas. Eu digo a gente, se você pega jovens que estão estudando, que estão querendo aprender fórmulas políticas, ferramentas políticas, quer dizer, você não tinha quase um espectro onde você tivesse, por exemplo, uma tese em que alguém fosse abordar a política do ponto de vista do Leo Strauss. Eu estou respondendo pra você o seguinte, está se construindo um repertório. Tá. Duas notas de rodapé. A primeira... Bom, sei que essa é a sua posição. É que esse debate existia, mas ele não estava nessa chave. Você está, vamos dizer assim, ignorando a tradição da teologia no Brasil. A força dos seminários, desde os jesuítas, na construção do nosso parque educacional. E esse parque, ele era composto dominantemente pelo pensamento de direita. Então, o debate com, bom, tendências e pensamentos mais teológicos, se dá aula num departamento, bom, o que é fruto disso? Estava posto ali. A gente já tinha a direita do Izebe. A gente já tinha várias direitas muito pensantes. A gente tinha a direita da economia. Olha, é assim, a direita da economia existia, inclusive no período da ditadura. Sim, sim. E depois um pouco, desapareceu um pouco do mapa. Eu fui educado no colégio jesuíta. Por exemplo. E fui educado no colégio jesuíta e fui educado na teologia da libertação. Lá e cá. Não, não. Não conheci nenhuma outra forma de teologia que não fosse da libertação, assim como no departamento que eu não faço mais parte, porque eu estou fazendo outra coisa na PUC, essa é outra história. Mas, sim, no departamento que eu dei aula há mais de 20 anos, também teologia da libertação. Então, acho que não se trata de ignorar, né? Porque... Então, você confirma a nota de rodapé aqui. Eu não confirmo a nota de rodapé. O que eu estou dizendo é que a tua afirmação, ela é uma afirmação um pouco reta demais para uma coisa que não é assim. Eu nem ignorei coisa nenhuma. Não, você fala que a esquerda é só... As universidades só têm esquerda. Eu não falei isso. Eu disse o seguinte, que eu fui criado no colégio jesuíta, e esse colégio jesuíta eu aprendi teologia da libertação, que é de esquerda. Eu dei aula há 20 e tantos anos no departamento de teologia da PUC, e esse departamento, quase da sua totalidade, é de esquerda. O que eu estou dizendo para você é que não é correto afirmar que o debate católico das últimas décadas no Brasil fosse essencialmente de direita, porque não é mesmo. A literatura de teologia produzida no Brasil, inclusive a maior parte dos meus parceiros, inclusive amigos, é uma forma de teologia que é bastante construída no espectro da identificação entre carisma profético hebraico e hermenêutica marxista. Então, a direita, que você disse que estava aí, eu acho que houve uma... O debate, eu acho que a direita que havia no Brasil esse tempo inteiro, que ainda há, de certa forma, é uma direita mais associada à defesa de um certo liberalismo econômico. Tanto é que quando você vai para pensar o espectro de jovens identificados com o liberalismo, que existem grupos, o mais antigo que eu conheço... Não, tem grupos há 30 anos de pensamento liberal econômico no Brasil, que a gente pode chamar de jovens. Esses jovens que não estão na universidade, eles são grupos de, normalmente, gente que trabalha em mercado financeiro, jovem empresário... Porque fizeram 68 e que depois viraram do lado, para o outro lado... Sim, não, mas é gente agora que tem, sei lá, 35 anos, 40 anos... Mais jovem. Mais jovem. E essa moçadinha, eles que são identificados com a direita liberal, esse já tem algum tempo, mas eles estavam, e estão ainda, numa reflexão essencialmente de escola austríaca, Ludwig von Mises, Hayek... O Constantino e companhia. Sim. Mas é vergonhoso, é vergonhoso, confessa que é vergonhoso ter um Rodrigo Constantino que vai representar essa tradução de pensamento da direita econômica. O Rodrigo Constantino, ele é razoavelmente recente. Recente, eu digo, se a gente pensar 40 anos para eles. Isso que eu estou dizendo. Mas o Instituto Milênio, não é só ele, né? O Instituto Milênio está associado aos estudos de Fomises, está associado a esses estudos Aérico, discípulo do Fomises. Então, assim, o que eu estou dizendo é que uma certa tradição mais à direita estava mais vinculada e mais presente no grupo, digamos assim, de uma direita econômica. Tanto é, Christian, que se você for ao universo, este universo, nos últimos, sei lá, 5, 4, 3 anos, a dificuldade de você partir de um repertório que seja mais, que não seja tão econômico e você vá para um repertório que fale mais de política, sociedade, é difícil. Sim, sim. É difícil. Porque o que eles conhecem mais essencialmente é o discurso econômico. Então, essa direita, que ainda é jovem, ainda que já existia, ele tem mais ou menos 30 anos de existência como, digamos assim, como uma instituição que gera encontros, gera debates. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o processo, ele está em curso. O esforço, ele está em curso. Obrigado, querido. A gente já estourou muito. Valeu. Passou muito rápido. Mas está rolando, assim, bastante coisa. Mas essa ideia é que vai conversando, né? É bem denso.